Contrariado, o homem que sempre achou que nunca cairia em um golpe como esse, mostra o pedaço de gesso que lhe custou 2.200 reais. Na negociação, tinha ficado combinado a troca de um videogame no valor de 1.500 reais mais 700 reais em dinheiro, por um celular de última geração. Toda a negociação começou através da internet, em um conhecido site de vendas. A vítima, sempre desconfiada, resolveu então marcar um encontro com o suposto vendedor em um local movimentado, no setor Garavelo, em frente a uma agência bancária. E foi justamente numa negociação rápida e em um momento de descuido que o criminoso acabou trocando o celular verdadeiro por um pedaço de gesso. Testei o aparelho que ele me ofereceu, testei todos os chips, testei tudo. Aí na hora de passar o aparelho para mim, eu passei o dinheiro, ele pôs um telefone no bolso, retirou o telefone de gesso e me entregou, escondido numa capa. Quando é que você percebeu que tinha caído num golpe? Na hora que eu tentei rasgar o saco, que ele estava muito bem amarrado, diferente do saco que ele mostrou o aparelho. Aí eu vi que era mais ou menos um golpe, quando eu consegui abrir um pouco, eu vi que era branco, diferente da cor do telefone, que era preto. Assim que percebeu que havia sido passado para trás, o homem saiu correndo e ainda tentou alcançar os criminosos, mas não conseguiu. Eles fugiram em um carro prata, levando o videogame e o dinheiro da vítima. Câmeras de segurança na rua podem ter registrado a placa do carro. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia, na esperança que a polícia use as imagens para identificar a placa do carro e encontrar os ladrões. Mas segundo o eletricista, o policial que lhe atendeu fez chacota com o caso. O rapaz que me atendeu não fez muito caso com isso, falou que eu tinha caído em mais um golpe, eu deveria ser mais esperto um pouco e tomar mais cuidado da próxima vez. Sem esperança de ter de volta o videogame e o dinheiro, a vítima faz um alerta, para que mais pessoas não caiam no mesmo golpe. Eu nunca imaginei que cairia, eu sempre tomei muito cuidado, sempre marquei, geralmente, para buscar em casa, na casa da pessoa. E eu vacilei certo, mas eu peço que quem tiver cuidado, marca na sua casa, marca, vai com muita gente, marca na casa da pessoa que tem interesse de comprar o aparelho ou vender, para ter mais cuidado, não cair num golpe igual eu cair.